Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal MaluCão. Meu nome é Malu, sou veterinária e nesse vídeo eu vou falar 20 raças de cachorro mais cara do mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e temos um canal no Telegram onde eu posto ofertas exclusivas para o seu pet. O link está na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você quer saber mais detalhes sobre alguma dessas raças, deixe nos comentários para que eu possa fazer um vídeo. Até o próximo vídeo.